Bom dia, meninas! Vamos fazer uma florzinha aqui com a fita número 5. A flor que eu vou fazer são duas florzinhas, ó. Essas de baixo, não sei se vai dar para ver direito, porque a pétala é dupla, tá? E essa florzinha simples aqui. Fiz dois laços com elas, ó. Nesse vídeo eu vou estar ensinando só a florzinha. Vou deixar toda a descrição dos materiais no vídeo, inclusive o do laço, tá? Para vocês poderem fazer. Então vamos lá. Para a flor pequena eu vou precisar de seis pedaços da fita número 5, sendo três pedaços de cada cor, tá? Para fazer tanto a flor maior quanto a menor, elas são parecidas com o processo da flor margarida, que eu ensinei, eu vou fazendo aqui, mas eu vou ensinar, tá? Só para jantar. Que eu ensinei no vídeo para vocês. Se você não chegou a ver o vídeo da flor margarida, você não precisa se preocupar, que aí em um dos cantinhos da tela vai aparecer para vocês no final desse vídeo, o link da flor margarida. Tá ok? Conta lá o grupo do zap. Gente, o grupo do zap está cheio, tá? Aí todo mundo fala, ah, monta outro. Mas é porque não é fácil administrar um grupo, né? Eu tenho o grupo do face, o meu grupo de vendas, o grupo do zap que eu criei para as seguidoras do canal. E eu vou conversar com o meu marido para ver se ele me ajuda a administrar, já que ele está no grupo. Porque aí dá para eu montar um outro para quem quiser entrar. Não precisa se preocupar quando eu montar, se eu montar, eu vou estar avisando no vídeo para vocês, se quiserem, entrar no novo grupo. Por enquanto eu não vou montar, tá? Por enquanto é só aquele grupo que está lá mesmo, ele está cheio, né? E é isso, não tem muito o que fazer, tá meninas? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí, ativa o sininho das notificações. Espero que você goste desse vídeo e aí você dê o seu like para interagir com o canal, tá ok? Que aí você vai estar ajudando o canal. O like de vocês é muito importante para que o meu vídeo fique entre os recomendados e eu possa ajudar aí mais meninas que estão começando como vocês, ok? Então vamos lá, eu já botei aqui as três pétalas azuis, vou fazer agora as três rosinhas, tá? Então ó, mesmo processinho lá da flor margarida. Eu vou pegar aqui a minha fita, ela tem seis centímetros, como eu falei. Vou dobrar, dobrando para frente, pela frente, não é por trás, é pela frente, ok? Fazendo aqui o L, ó, tá? Ó, de novo, dobrei assim, ok? Tem que ver mais ou menos se aqui a mesma distância daqui é a daqui, tá? Não tem uma medida. E aí eu vou dobrar para baixo, tá? Aí você vê se aqui está alinhadinho. Se as duas pontinhas aqui da fita estiverem certinhas, porque o tamanho está ok, tá? Quando não está ok, ó, quando aqui ficar maior, ó, tá? Ou assim, ó, ficar mais curto, tá? Aí você tem que acertar aqui a medida nos dedinhos mesmo, ó, tá? Com o tempo você vai pegando a prática, faz rapidinho, aqui, ó. Essa partezinha aqui onde levanta a binha é o avesso, tá? Da minha flor, então a gente vai virar ela aqui para frente, ó, assim. E vamos dar aqui, ó, quatro pontinhos começando por cima. Um, dois, três, quatro. Uma flor super simples de fazer, tá? Você pode fazer ela no biquinho de pato, na chiarinha, tá? Eu aqui, nesse caso, estou ensinando para poder no miolo de laço, ó, de novo. Dobrei pela frente, ó, virei pela parte da frente. Um L, virei para baixo, ó. Vi aqui, minhas pontas estão ok. Viro para frente. Quatro pontos. Dois, três, quatro. Tá? E vou aqui para a minha última pétala. Vocês podem fazer de uma cor só, se quiserem, tá? Ou mesclar uma cor, outra cor, uma cor, outra cor. Eu resolvi fazer assim, diferente, para ver como é que ia ficar. Nos outros laços eu fiz, eu achei que ficou um resultado legal, tá bom? Então, de novo, dobrei pela frente, ó. O L. Dobrei para baixo. Minhas pontas estão ok. Viro para frente a pétala. E vou alinhavar aqui. Dois, três, quatro. Tá? Pronto. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Deixa sempre aqui, quando eu for alinhavar, uma sobrinha, tá vendo? Para eu poder puxar depois, tá? Então, ó. Vou franzir agora, dando um nó. Vou puxar, ó. Eu dou uma acertada nela. Aí, eu vou apertando aqui, vou acertando, para ela não ficar disforme. Apertei bem. Dá uma seguradinha aqui, e vou dar o meu nozinho, tá? Eu dou dois nozinhos, três, dentro do mesmo buraquinho aqui, ó. Para poder apertar bem aqui, e ela não soltar. Aqui, ó. Tá? Ainda dá para acertar, hein? Ó. Pronto. Tá aqui minha florzinha. Tá? Essa aqui, ela é pequena, ela é menorzinha. Dá para vocês fazerem no biquinho de pata, se vocês quiserem. E a maior, fica melhor em tiara, tá? Mas, eu aqui, ó. Resolvi fazer diferente. Eu vou sobrepor, vou botar uma sobre a outra. Tá? Porque eu sou assim, ó. Fico aqui na invenção. E porque eu queria fazer um laço diferente. Porque tem dia que a gente está cansado de fazer o mesmo laço, né? Ó. Tá uma aqui prontinha, tá? Ó que fofo. Agora, eu vou fazer a flor maior. A maior, ela é um pouquinho mais complicada. Mas, não é uma coisa, ai, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Nada disso, tá? Eu vou estar trabalhando com seis pedaços da fita número cinco. Com oito centímetros cada de uma cor. Eu estou usando aqui duas cores. Então, são doze pedaços. Tá? Da fita número cinco. Sendo seis de uma cor, seis da outra. Oito centímetros cada. Tudo isso vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Aqui, eu quero que a minha... Deixa eu pegar aqui um para vocês entenderem. Ó. A flor, ela é de pétala dupla, tá? Isso aqui, junto, esse preto com azul aqui, é uma pétala. Sendo que a preta está por baixo, tá vendo? E a azul por cima. Aqui nesse outro, o azul está por baixo, ó. E o rosa por cima. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar o azul por baixo e o rosa por cima. Então, a gente tem que prestar atenção no processo. Porque se eu quero o azul por baixo, o azul vai... Eu vou ter que dobrar sempre da mesma forma. E a rosa sempre do mesmo lado. Vocês vão entender. Não é complicado, não. Vamos lá. Aqui, a minha rosa, a minha azul, eu vou dobrar igualzinho eu dobrei a outra ali, ó. Eu vou passar. Dobrar pela frente, ó. Fazer o meu L, mesmo processo, tá? E vou dobrar. Tá aqui, acertei minhas pontas, virei para frente. E vou separar essa pétala, vou reservar. Ok? Já a minha rosa... Deixa eu botar para cá para não poluir muito a imagem. Já a minha rosa, eu vou dobrar por trás. É a única diferença, ok? Ó. A azul eu dobrei assim. A rosa eu vou dobrar por trás. Ok? Dobrei por trás e vou virar para baixo. Ó, aqui não ficou certinho. Deixa eu acertar aqui, ó. Agora sim. Tá? Ela já fica virada. Por que isso? Porque uma vai ficar com essa aberturinha aqui para esse lado e a outra para esse lado, ó. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou encaixar como se fosse um envelopinho, ó. No meio aqui. Uma na outra, ó. É no meio, não é aqui atrás, não. Tá? Não vou abraçar a pétala toda, não. É aqui no meio, ó. Ela vai ficar assim, exatamente assim. Ela não vai encaixar mais do que isso, tá? Então, o que vocês têm que observar? Aqui vai ficar esse espaço. E se aqui todas as quatro pontas, ó. Uma, duas, três, quatro, estão alinhadas. Aqui tá tudo alinhadinho, tá? Pronto. Tá tudo alinhadinho. Ok? Então, agora eu vou segurar aqui minha pétala e vou dobrar o meio para cima, ó. Ó. Vai ficar assim. Vou segurar para cá. E agora eu vou dobrar cada partezinha para baixo aqui, ó. Essa parte... Como eu tô com a unha grande, essa partezinha aqui para mim, ela tá mais complicadinha. Mas, você pode botar um biquinho de pato ou abaixar assim com as duas mãos, ó. Não vai ficar perfeita a dobra porque, como tem essa sobra aqui, ó, a dobra não vai ficar perfeita. Óbvio, vai ficar um pedacinho maior que o outro. É assim mesmo, tá? E aí, ó, vocês dobram aqui, parte para baixo. Aqui no meio. E a outra aqui também. Pronto. Vai ficar assim mesmo, tá? Porque tem uma... Aí, o que a gente faz para não ficar muito soltando? Eu vou selar, se eu achar o meu isqueiro, tá aqui. Eu vou selar aqui, ó, um pouco as minhas pontas, só para poder dar uma segurada na fita aqui. Não precisa ficar perfeito aqui, tá, meninas? Só para dar uma segurada. E vou passar o meu alfinete aqui no meio, ó. Minha agulha. Alfinete não, minha agulha. Pronto, fiz a minha pétala. Ela vai ficar assim. Tá? Meninas, não é difícil. É fácil, ok? Vamos lá de novo. O meu azul, eu tenho que dobrar para frente. Então, baixei lá. Separa aqui, vou reservar. O meu rosa, eu vou dobrar por trás. Por trás, tá? Só acertar. Pronto. Vou encaixar aqui, ó, no meio, uma da outra. Tá aqui. Tá tudo a linhagem aqui certinho. Eu vou dobrar para cima. E, em seguida, jogo para baixo aqui as partes, tá? Essa metade. E essa metade aqui. Aqui minha pétala. Vou dar uma seladinha. Tá? Só para segurar e boto minha agulhinha aqui no meio, ó. Atentando para pegar sempre todas as partezinhas, tá? Todas as dobrinhas aqui. Para não ficar soltando nenhuma. Ok? Mais uma vez. Vou fazer mais uma. Aí, eu vou pausar o vídeo para não ficar fazendo aqui ficar muito longo, tá? Ó, vou dobrar aqui para frente. Minha azul. Dobrei, virei. Reservei. A minha rosa, eu vou jogar para trás, ó. Por trás. Dobrei. No meio aqui, uma da outra. Acerto aqui todas as minhas fitas. Tá? Dobro ao meio, jogando as fitas para cima. E, ó. Acho aqui. A parte para cá, a parte para lá. Dobrando ao meio novamente, só que para baixo, tá? Aqui, ó. Soltou. Então, a gente faz de novo aqui. Acerta as pontas. Para vocês verem que isso pode acontecer. É normal. Com o tempo, vocês pegam a prática, tá? Ó. Subiu. Vou descer aqui com a minha parte da fita. Bora aqui com a outra. Agora sim, ó. Segurou tudo, tá? Acontece, meninas. Normal, tá? Dá uma seladinha só para segurar. E agora eu vou encaixar aqui minha agulha. Pegando aqui todas as fitas, tá? Olha como está ficando. Tá? Para entender, meninas? Vou fazer mais uma aqui com vocês, ó. Para frente, vira o contrário. Se vocês tiverem muita dificuldade para fazer, vocês podem voltar o vídeo, né? Uma, duas vezes. Porque é assim mesmo. Principalmente quem é iniciante, a gente, às vezes, tem dificuldade de fazer. Tudo é a prática. O que que na vida não é a prática, gente? Né? A pessoa quando faz unha, ela no início tem mais dificuldade. A pessoa quando corta cabelo, no início tem mais dificuldade. Tudo é a prática, meninas, tá? Vocês vão aprendendo. No dia a dia, vai fazendo. Faz algumas, pulo o bico de pato, na chiara, no lacinho. Que daí vocês vão pegando a prática. Eu também já fui iniciante no dia. Até hoje, vocês vão ver? Minha unha tá maiorzinha. Porque essa semana eu não fiz a unha ainda. Então, eu tô com... Pra pegar a fita aqui, fica mais complicado um pouquinho. Então, ó. Tudo é assim mesmo. Tá? Termina logo, né? Pausar o... Eu ia pausar o vídeo, mas já tô aqui conversando com vocês. Então, vamos lá. Ó. Reservar aqui. É só lembrar que uma é pra frente e a outra é dobra pra trás, ó. Sempre a mesma cor pra frente e a mesma cor pra trás. Daí vocês não vão ter dificuldades, tá? O laço que eu fiz pra poder colocar essa flor, eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo. Como eu já fiz outros laços parecidos, então eu não... Não vou fazer, até porque esse vídeo aqui é pra explicar a florzinha. Tá? Aí depois, se vocês sentirem necessidade, eu posso até fazer um vídeo do laço. Mas é um laço bem simples, ok? Aí vocês pedem aí nos comentários que eu faço pra vocês o vídeo do laço. Porque senão esse vídeo ia demorar demais. E é um laço que eu já fiz com vocês. É um lacinho duplo com spike. Então, é... Eu tenho outros modelinhos aí. Outros vídeos com esse lacinho que eu ensinei, tá? Senão ia ficar muito cansativo. Lembrando, eu não testei essa flor com a fita número 9, porque eu acho que ela vai ficar grande. E meu intuito aqui não era esse. Eu só fiz com a fita número 5. Tá? Eu até ia usar um miolo nele maior, só que ficou muito maior. E aí, também não funcionou. Vou mostrar pra vocês quando acabar essa aqui. Ó, eu vou pra cima, vira pra baixo aqui metade e metade lá pro outro lado. Vai ficar assim. Essa é a última pétala. Essa é a mais chatinha de fazer, tá vendo? Ela não é difícil, tá? Ela só requer um pouquinho mais de atenção por causa da dobra, que é uma pra um lado e outra pro outro. Certo? Pronto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou dar aqui, ó. Um nó. Franze bem. Um, dois, três nozinhos dentro do mesmo buraquinho aqui, pra segurar bem a florzinha, tá? Pronto. Acertar ela aqui. Eu fiz essas duas, e aí vocês podem... Não tem nenhuma obrigação, óbvio, de colocar uma por cima da outra, tá, meninas? Porque eu pensei nela, assim, montada uma e a outra, tá? Mas vocês passam do jeito que vocês quiserem. Ou usa só uma se quiserem usar pra um laço pequeno, ou usa uma sobre a outra, ou usa só a maior. A critério de vocês, ok? Eu achei que eu tinha deixado um pedacinho de feltro aqui, mas eu não deixei. Mas como esse laço aqui é só pra demonstrar, então vamos lá, ó. Eu fiz aqui um laço da LOL, tá? Nas cores pink com azul, porque a fita dela aqui tem pink com azul. Com os spikes feitos no número 5 também. Esse laço são dois pedaços da fita número 9, com 25 centímetros cada pedaço. E os spikes, cinco pedaços da fita número 5, com 13 centímetros cada pedaço. E eu aí, mesclei aqui, rosa com azul, rosa com azul, rosa, tá? Eu já deixei ele aqui pronto no bico de pato. Ó, esse laço sozinho também já é lindo, tá? Eu ia colar um pedacinho de feltro aqui, só pra firmar mais, mas eu não tô achando agora aqui meu feltro. Mas eu vou colar assim mesmo, só pra vocês poderem ver. O ideal é eu colocar um pedacinho pequeno de feltro aqui, um círculo de mais ou menos 1,5 centímetros, só pra poder firmar mais a flor e a montagem dela ficar maior, tá? Mas como eu não deixei aqui, meu feltro tá lá no armário, então eu vou colar direto só pra vocês verem, tá? Ó, colei a flor maior no laço. E agora, ó, a florzinha menor eu vou pôr em cima da maiorzinha, eu vou sobrepor, tá? Eu, eu, eu comprei essa semana uns apliques diferentes, eu comprei esse da LOL, olha que graça. É, não comprei pela internet não, tá meninas? Eu comprei numa loja de rua, aqui no meu bairro, então assim, ela não vende pela internet nada, nem tem como indicar, tá? E eu achei bem caro, inclusive, bem carinho. Eu ia colocar ele aqui, mas depois que eu fiz, é que eu vi que ele ia ficar muito grande, tá vendo? Então ele fica legal se você fizer só na flor maior, tá? Se vocês tiverem os apliques menores, ótimos. Esse aqui, por exemplo, eu fiz com um botãozinho de flor, botão normal, tá? Infantil. E esse aqui, eu só coloquei aquela, essa pedrinha de cartela, ó, da China, tá? Que eu botei. Eu vou usar o mesmo aqui. É só pra vocês verem que eles podem usar qualquer coisa que eles têm em casa, só pra fazer o miolinho, que fica bonito de qualquer jeito. Tá? Ah, eu sei que esse aqui ia ficar lindo com o aplique, mas como esse laço, a flor, o aplique é grande demais, esse. E aí não ficou bom, tá? Então eu vou colocar aqui só pra não ficar sem nada, mas ele vai ficar bonito de qualquer jeito. Ó, tá vendo? Então, ó, eu fiz esse da LOL. Esse aqui mais sóbrio, azul com preto, mas que eu achei lindo. Eu gosto muito dessa combinação aqui, ó. Essa fita aqui de bolão, eu acho ela maravilhosa. E esse aqui que eu fiz de cupcakes. E aqui eu acabei botando o botãozinho de flor, porque o que eu aplique de cupcake que eu tenho em biscuit, também é grandinho. Tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Vocês podem fazer aí só a flor no bico de pato, na charo, fazer o laço inteiro. Fica aí a critério de vocês. Ok, meninas? Foi só mais uma dica. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like. Um beijo, meninas, e até o próximo vídeo. Um beijo, meninas, e até o próximo vídeo.